Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o país. E você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198, 3799-5859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, também pelo twitter.com.br. Participe! Para ampliar o acesso das pessoas com deficiência a serviços e equipamentos que garantam mais qualidade de vida, o governo federal vem investindo desde 2011 R$ 7,6 bilhões no Plano Viver Sem Limite. São ações que vêm sendo desenvolvidas por 15 ministérios com contribuições da sociedade civil nas áreas de educação, saúde, moradia, qualificação profissional e acessibilidade, por exemplo. Um dos programas de inclusão é o turismo acessível. Uma pesquisa divulgada no final de 2013 mostra que turistas com deficiência são viajantes frequentes, mas que o planejamento é muito importante para eles. E para falar sobre isso, estão aqui comigo Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Luiz Maurício Alves, coordenador do Fórum Permanente de Apoio às Entidades das Pessoas com Deficiência do Distrito Federal. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite, Lúcia. Boa noite, amigos do NBR Entrevista, Cenas do Brasil. Estamos aqui com muita alegria com Luiz Maurício e falando para todo o Brasil. Aproveitar, Lúcia, já que estamos ao vivo, mandar um abraço para a minha família lá no interior da Paraíba que está nos assistindo nesse momento. Está certo, Luiz, também bem-vindo. É um prazer também estar aqui para a gente passar a nossa realidade da política da pessoa com deficiência. E estamos aqui para fazer esse debate maravilhoso aqui. Maravilha. Antes da nossa conversa, vamos assistir ao vídeo institucional de balanço do Plano Viver Sem Limite, que já completou dois anos. Esse vídeo tem os recursos de acessibilidade. Jovens caminham e conversam em um parque. Um deles leva uma bicicleta e outra cadeirante. Pessoas passam por um corredor. À frente, um rapaz e uma moça de jalecos conversam. Ela usa bengala branca. Viver Sem Limite. Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Um rapaz sorridente examina a prótese de uma perna com um pé de madeira. Há dois anos, o Brasil decidiu trilhar um novo caminho para garantir autonomia e qualidade de vida para pessoas com deficiência. Menina com síndrome de Down faz pinturas e sorri. Mãos de homem percorrem página em braile. A seguir, ele digita no computador. Para isso, o governo federal criou o Plano Viver Sem Limite. Um conjunto de ações que ajudam a fortalecer a participação das pessoas com deficiência na sociedade. Promovendo condições para uma vida cada vez melhor, com dignidade e garantia de direitos. Menina com síndrome de Down. Ela brinca e ri. O Viver Sem Limite está apoiado em quatro eixos. Atenção à saúde, acesso à educação, inclusão social e acessibilidade. Visto de costas, jovem cadeirante vai em direção a outros que brincam. Letreiro animado. Atenção à saúde. Para que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados, é preciso considerar suas necessidades em todas as fases da vida. Por isso, foi criada uma rede de atenção no SUS, que atua desde a identificação precoce de deficiências até a oferta de serviços de reabilitação. Duas crianças pulando uma cama elástica. O programa de triagem neonatal, por exemplo, possibilita detectar e tratar as principais doenças que afetam crianças de zero a dois meses de idade. Doze estados já contam com o teste completo do pezinho. Quinze estados já estão na terceira fase. Enfermeira colhe sangue do pezinho de um bebê. Criança e rapaz fazem fisioterapia. 102 centros de referência em reabilitação estão em funcionamento, juntamente com oficinas ortopédicas, que se dedicam à manutenção de órteses, próteses e adaptação de cadeiras de rodas. Na sala de fisioterapia, menino manobra a cadeira de rodas. Mulher é assistida por médicos numa mesa de tomografia. Além disso, os profissionais de saúde estão sendo qualificados e já contam com nove diretrizes terapêuticas que orientam o atendimento à pessoa com deficiência. Os pacientes também recebem atendimento odontológico especializado em 425 centros em todo o país. Adolescentes em pátio de escola. Dois são cadeirantes. Crianças com síndrome de Dow pintam. Letreiro animado. Acesso à educação. A educação é um direito de todos. E para que isso seja uma realidade, o Plano Viver Sem Limite investe em ações que abrem as portas e facilitam a permanência dos alunos com deficiência nas escolas. Numa escola, adultos com diferentes tipos de deficiências jogam bola com o auxílio de professores. Mulher faz colagem em papel e homem escreve em braile. São iniciativas que incluem a promoção de acessibilidade em 27 mil escolas. Implantação de 13 mil e 500 salas com recursos multifuncionais. Compra de mais de 1.700 ônibus escolares acessíveis. Ampliação do benefício de prestação continuada na escola. Prioridade na matrícula em cursos do Pronatec, entre outros. Os investimentos não se restringem às escolas regulares. O Decreto 7.611 garante recursos do Fundeb e acesso aos investimentos das escolas regulares às escolas especiais, a pais e entidades filantrópicas. Homem com cão-guia caminha por um corredor e conversa com uma moça. Letreiro animado. Inclusão social. Para que as pessoas com deficiência possam exercer os seus direitos em plenas condições, é preciso oferecer oportunidades. A lei do BPC Trabalho foi alterada para assegurar que os beneficiários que estavam inseridos no mercado de trabalho retornem ao programa caso seja necessário. Outra importante medida é a garantia legal e agora a regulamentação da aposentadoria especial para as pessoas com deficiência. Além disso, o Viver Sem Limite disponibiliza recursos para os estados e municípios implantarem centros, dia e residências inclusivas. Unidades que acolhem pessoas com deficiência em situação de dependência. Carros param para homem cadeira de rodas motorizada atravessar a rua. Depois, ele sobe rampa de acesso a edifício, letreiro animado, acessibilidade. A acessibilidade tem a ver com independência, segurança e autonomia. E para promover a qualidade de vida dos brasileiros com deficiência, o Viver Sem Limite está presente na construção de moradias acessíveis pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 700 mil residências adaptáveis já foram contratadas e 10 mil unidades adaptadas entregues. O plano também investiu na criação de uma linha de crédito com juros mais baixos, em parceria com o Banco do Brasil, para compra de equipamentos como cadeiras de rodas motorizadas. Cerca de 80 milhões de reais já foram movimentados, ultrapassando a meta do programa. Também foi criada uma rede de desenvolvimento de tecnologia assistiva, com um centro nacional de referência e 90 núcleos de pesquisa em universidades. E para facilitar o acesso aos benefícios e informações sobre o plano, foi criado o Observatório Viver Sem Limite. Uma importante ferramenta para que o cidadão possa acompanhar de perto as ações e investimentos em sua cidade. Pessoas de diferentes idades, etnias e deficiências sorriem. É desse jeito que o Brasil está avançando em direção a uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Nesses dois anos do plano Viver Sem Limite, ficou claro que não são as características das pessoas que determinam a deficiência, mas as barreiras que ainda existem nas cidades, na comunicação e nos serviços. E é para enfrentá-las e transformá-las em oportunidades que o Governo Federal continua trabalhando. Plano Viver Sem Limite. Autonomia, cidadania e qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Marca do Plano Viver Sem Limite. Marca do Governo Federal. Brasil, país rico, é país sem pobreza. Vamos à nossa conversa. Secretário, vimos aí várias ações do plano Viver Sem Limite. O que o senhor destacaria de avanços nesses dois anos aí do plano? Ó, Lúcia, é difícil a gente destacar apenas um avanço. Eu acho que o plano Viver Sem Limite, no geral, ele já é um grande avanço, porque ele induz as políticas públicas para as pessoas com deficiência no Brasil. E isso já está repercutindo de forma significativa nos estados e nos municípios. Olha, Lúcia, que só agora no ano de 2013, já 1.425 prefeitos pararam para ouvir sobre o Plano Viver Sem Limite, aderiram ao plano e já começam a implantar as ações do plano nos municípios. Já estamos presentes em 25 estados da federação, inclusive colocando aqui o Distrito Federal. Então, eu acho que a maior marca do plano Viver Sem Limite é esse legado de uma política pública que começa a se consolidar em prol das pessoas com deficiência, garantindo direito, garantindo cidadania a esse público, que historicamente sempre foi um público invisibilizado. Então, eu acho que a marca do Viver Sem Limite é criar cultura na sociedade brasileira de ações para as pessoas com deficiência e superpassa por diversas pastas ministeriais, mas, sobretudo, por diversos poderes, como citei, governos estaduais e prefeituras municipais. Luiz Maurício, pela sua experiência no Distrito Federal, qual o balanço que você faz desses dois anos aí do plano? É, que o governo, ele aqui está avançando, ele está apostando, né, na questão do transporte público aqui, né, o planejamento do governo é fazer a renovação da frota, né, 100% da frota acessível aqui. Porque nós temos um histórico, né, muito ruim, né, de que a gente não tenha, a gente não tinha transporte adaptado. Aqui em Brasília, capital do país, a gente não tinha transporte adaptado. Era um ou outro transporte, se não me engano. Em 2009, nós tínhamos aqui, ou melhor, não tinha quase nada, né. E em 2009 em diante, ficou aí uma frota parada de 600 ônibus, de uma frota de 3.000, 3.500 ônibus, né. E agora está sendo feita a troca de toda a frota. Então, para a gente, é primordial essa questão, né, dessa troca, dessa nova frota, que é mais ou menos 3.000 ônibus que estão fazendo a troca, né. E aí, eu acho que agora, até fevereiro, eu acho que completa toda a nova frota. Então, o sistema modal aqui em Brasília está sendo modificado. Nós temos hoje a troca da frota de ônibus, nós temos o VLP, né, veículo leve sobre pneus, nós temos o VLT, sobre trilhos, nós temos o metrô. Então, aqui, praticamente, de andar de carro, não vai ser praticamente necessário. O maior avanço está sendo nessa área. Nessa área. Agora, o Antônio José, secretário, falou da questão, uma das marcas do plano é a questão da mudança cultural, que ele busca trazer, né. E você me falava, antes da gente começar o programa, em acessibilidade atitudinal. É por aí? Por aí. Então, fala um pouco o que é isso. É, é o grande desafio, né. A acessibilidade atitudinal, que a gente entende, é a atitude das pessoas, a atitude do gestor entender que esse segmento é importante, que, no caso da acessibilidade, depende do gestor, depende de você entender que é necessário você aplicar aquela política, né. De mínimos detalhes de você ter aquele olhar da pessoa com deficiência, de você saber que esse espaço aqui é necessário fazer as correções disso e aquilo. Então, vai depender dele. Então, a acessibilidade atitudinal é o nosso grande desafio hoje, porque nós temos uma legislação, nós temos a política sendo aplicada, e agora depende, sim, de cada um, de cada gestor, de cada pessoa, de cada funcionário, fazer com que isso aconteça. Secretário, o que você considera os principais desafios hoje para uma maior promoção dos direitos da pessoa com deficiência? É internalizar, Lúcia, na sociedade brasileira, o respeito à diferença. Nós temos uma sociedade que ainda tem muita dificuldade em conviver com a diferença do seu semelhante. Isso provoca discriminações pelo fato das pessoas serem grandes ou pequenas, pelo fato de serem gordas ou magras, serem claras ou ter pele escura, e também pelo fato de não andar, de não enxergar, de não ouvir, de não raciocinar com a mesma velocidade que as demais pessoas, então, acho que o maior desafio é internalizar na sociedade brasileira uma cultura de inclusão, que a gente passe a respeitar mais o direito da outra pessoa, compreendendo que todo mundo tem seus limites, tem suas diferenças, o ser humano é plural, ele é singular, porque esse ser humano tem todas essas peculiaridades de ser um ser singular, porque ele é único, ele é plural porque ele tem múltiplas diferenças, múltiplas características, e a gente precisa entender isso e aceitar isso. Então, eu acho que a gente avança. E nessa perspectiva das políticas públicas, e aí é quando o Maurício coloca que muitas vezes o gestor, o prefeito, ele faz uma calçada maravilhosa e vem o cidadão e põe o carro em cima da calçada, evitando que uma pessoa em cadeira de rodas trafegue ali naquele trecho. Então, a acessibilidade arquitetônica, ela é quebrada quando as pessoas não têm o entendimento, e aí vem a questão da atitude, de respeitar aquele espaço, são as pessoas que ocupam indevidamente as vagas dos veículos, das pessoas com deficiência, as vagas destinadas, preferenciais para as pessoas com deficiência, para as pessoas idosas. Então, acho que a gente precisa, esse é o grande desafio. Por outro lado, os governos têm avançado, nós assistimos o vídeo agora, Lúcia, com muitas ações que já começam a acontecer. Pois é, secretário, eu gostaria antes da gente encerrar esse bloco, que o senhor falasse um pouco quais são os eixos do Viver Sem Limite. Ao longo do programa, a gente vai explicando melhor, mas quais são os principais eixos desse programa. A gente vai detalhando, né? Isso. Veja só, o plano Viver Sem Limite, ele foi pensado de modo que ele pudesse trazer para a discussão 15 ministérios da Esplanada sobre a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, da ministra Maria do Rosário, da Casa Civil, e nós, na área da pessoa com deficiência, temos essa responsabilidade. Veja só, Lúcia, o plano foi desenhado em quatro eixos. Educação, acesso à educação, atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade. E aí, eu acho que a gente tem conquistado espaços importantes, avanços importantes, que no dia a dia têm se mostrado presentes na vida das pessoas, sempre, Lúcia, naquela perspectiva, que ainda é muito mais por fazer, que estamos dando apenas o primeiro passo. Sim, eu gostaria que você comentasse, Luiz, rapidamente, sobre esses eixos. Temos já uma pergunta aqui de telespectador, para a gente encerrar o bloco. Dentro dos quatro eixos, saúde, educação, acessibilidade e assistência social, a gente vê a grande preocupação do governo federal em contemplar essa política, destinando esse valor, 7 bilhões e 600 milhões de reais, para poder ser implementado dentro dos estados, dentro dos municípios. E aqui no Distrito Federal, a gente está aderindo, o Distrito Federal aderiu, está aí em pleno funcionamento, foi criado o grupo, já foi feito o lançamento, já está em fase de ação agora e de monitoramento. Esperamos agora, esperamos agora que a coisa aconteça, né? Bom, rapidamente, para a gente encerrar esse bloco, a telespectadora Maria de Fátima Mendes, do Rio de Janeiro, pergunta quais os cursos no Rio de Janeiro oferecidos pelo Pronatec para pessoas com deficiência. Secretário, e quem tem deficiência intelectual pode participar? Ela pergunta. As pessoas que têm deficiência intelectual podem participar, e não existe, Lúcia, quais os cursos que estão destinados. Todos os cursos servem para todas as pessoas, e todas as pessoas estão inclusas nesse todos, todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. Então, fala aí no site do Pronatec. Exatamente, não existe o recorte. Esse curso é para Maurício, esse curso aqui é só para Lúcia. Esse curso é para pessoa com deficiência, esse aqui não é. Não existe isso. Todos os cursos do Pronatec, eles estão disponíveis para as pessoas com deficiência. Outra coisa, todas as organizações qualificadoras, sejam elas do Sistema S, seja elas dos Institutos Federais, das Universidades Estaduais, todos os cursos técnicos, todas essas entidades, ao aderir ao Pronatec, se comprometeram a atender as pessoas com deficiência. E para atender as pessoas com deficiência, eles recebem um pouco a mais para viabilizar as condições para que essas pessoas possam ter acesso ao ingresso, ao curso e também a sua permanência com eficácia e qualidade. Então, Maria de Fátima, é só pesquisar quais são os cursos disponíveis no Pronatec e se inscrever ou inscrever um familiar. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver um trecho de um videoclipe feito pela Embratur, que foi resultado de uma viagem piloto para destinos acessíveis. Embratur, que foi resultado de uma viagem piloto para destino acessíveis no Pronatec. E para atender as pessoas com deficiência, eles recebem todas as pessoas com deficiências, com deficiência e gerenciárias. Vamos lá. 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 outros espaços. Sim. E, Maurício, Luiz Maurício, aqui no Distrito Federal, como é que está essa questão do turismo acessível? É, aqui no Distrito Federal é, assim, a geografia do Distrito Federal, ela é bem positiva, assim, no sentido de que aqui é plano, aqui não temos morro, aqui é perfeito. A grande dificuldade que a gente percebe é porque aqui é patrimônio histórico da humanidade. Nós temos uma dificuldade grande de um entendimento aqui do IFAM de se tornar, por exemplo, aqui a Praça dos Três Poderes, a questão de rampas, né? Por exemplo, nós não entendemos até hoje porque não existe uma rampa lá na Praça dos Três Poderes. E aí tem essa questão de alguns monumentos aqui do Distrito Federal não ser acessível, assim, não é que não seja acessível, alguns detalhes, né, que faz muita diferença pra gente, a gente tem essa dificuldade de ter acesso a esses espaços do que é patrimônio histórico. Agora, Luiz, com as tecnologias assistivas, não seria possível você ter essa acessibilidade sem mexer no patrimônio? Perfeitamente, perfeitamente. A tecnologia assistiva tá aí, pra isso, pra não modificar a estrutura que dá pra se adequar e não teria nenhum problema nesse sentido. Mas aqui, eu tô vendo que tá tendo um avanço nesse sentido. Agora mesmo, a Catedral teve uma grande reforma, pelo que eu sei, já tá bem mais acessível ao espaço. Falta alguma coisa. Nós temos o Museu Nacional, um exemplo que foi construído em 2009, em que o seu grande auditório não tem acessibilidade. Então, são erros que a gente ainda tem essa dificuldade. Eu estive na Hermida Dom Bosco, que é um mirante aqui de Brasília, que dizem que o pôr do sol é o pôr do sol dos mais belos do Brasil. Eu estive lá domingo passado e está plenamente acessível. Antes, Lúcia, tinha muitos degraus. Hoje já tem rampa, já tá bem acessível. As pessoas em cadeira de rodas podem circular bastante, que é um lugar maravilhoso aqui de Brasília. Perfeito. Então, eu acho que é essa interação que tem que ter, o IFAM tem que ter, junto aqui com o GDF. Em todos os pontos turísticos. Em todos os pontos turísticos da cidade. Então, aqui são vários pontos turísticos, vários monumentos, né? Que é patrimônio histórico e a gente tem que quebrar essas barreiras. Então, aqui tem tudo para dar certo. Secretário, nessa pesquisa que o senhor citou aí, nesse estudo, perfil dos turistas, pessoas com deficiência, uma das coisas que mais se falou foi a necessidade de planejamento para uma viagem, né? Quais são as principais dificuldades que vocês, por exemplo, vocês podiam falar até da experiência pessoal de vocês. Quais as principais dificuldades que vocês sentem? Falta de informação também foi muito citado, né, secretário? É, Lúcia, é aquela coisa que eu falei no primeiro bloco de internalizar a questão da inclusão, né? Os hotéis, a rede hoteleira é um grande desafio. Nós temos trabalhado, pretendemos que após a Copa do Mundo, o Brasil fique com um legado de pelo menos 10% a mais dos apartamentos da rede hoteleira com ações de acessibilidade, né? Que possam ser acessíveis, mas o atendimento também ainda deixa muito a desejar. Em que pese o Ministério do Turismo já ter capacitado 8 mil pessoas só da rede hoteleira, dessa rede de serviço, mas isso ainda é muito pouco. E essa rede, Lúcia, é uma rede bastante flutuante. Então, hoje, as pessoas entram, trabalham, são treinadas, são capacitadas, depois elas saem, né? Então, tem que começar a ação sempre contínua, essas ações, mas na minha avaliação... Capacitação para atender especialmente as pessoas com deficiência. Exatamente, capacitação permanente. Mas na minha avaliação, é o atendimento, são os cardápios que não estão em bralho, os apartamentos acessíveis ainda são poucos, nós precisamos avançar. Os transportes já começam a dar sinais de melhora, de adaptação, mas ainda temos desafio nos transportes de fretamento do turismo, que ainda não conseguimos que esse transporte de fretamento turístico fosse adaptado. Então, nós temos aí alguns desafios ainda para superar, porque a gente fica falando aí, às vezes o telespectador pensa assim, então está tudo resolvido, está mal de rosa. Não está. Nós estamos falando de avanços importantes que já conquistamos, mas precisamos ainda conquistar muito mais e essas conquistas não dependem só do poder governamental, é a conquista da sociedade como um todo. Luiz Maurício, quando você vai viajar, por exemplo, você sente falta de ter mais informação sobre hotéis que têm acessibilidade, estrutura acessível, pontos turísticos, restaurantes, etc? É, para o deficiente físico, é a grande questão que o nosso problema é mais a acessibilidade arquitetônica, porque a gente cobra uma rampa, a gente cobra um ônibus adaptado para a gente poder estar adentrando e fazer o nosso transporte, a questão dos hotéis, que é a questão dos quartos adaptados, são muito limitados, então a gente sofre muito com isso ainda, mas a iniciativa só em levantar esse tema já é de grande importância, então isso desperta o turismo, desperta que esse segmento, ele também, inclusive como o próprio idoso, hoje o turismo já vê que é um potencial, a pessoa com deficiência não é diferente, então acho que é importante esse investimento e acho que daqui é um marco que se cria e acho que vai ter grandes avanços. E a questão do braile, Antônio, que você falou, ainda é mais atrasado, né? Porque rampa, a gente já vê em vários lugares, mas material em braile... É verdade, Lúcia, e quando a gente encontra, ele muitas vezes está desatualizado, eu costumo brincar quando eu chego no restaurante que eu encontro o cardápio em braile e aí o garçom vem todo feliz, ah, o senhor aceita ler o nosso cardápio em braile? Eu, claro, sempre bom ler, né? Saber o que é que tem. Aí eu pergunto assim, eu posso pagar o preço que está aqui? Ah, não sei, acho que não, já faz muito tempo que a gente fez, né? Então, então eu sempre faço essa brincadeira, mas é importante destacar que nós estamos atrasados, precisamos avançar nisso. Lúcia, uma coisa que eu queria destacar é o seguinte, investir no turismo para pessoas com deficiência não é fazer nenhum tipo de filantropia, é investir comercialmente em um público que tem um potencial, né? São 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. 45 milhões de pessoas, pessoas que viajam, pessoas que participam. Eu queria aqui dar um testemunho que é o seguinte, a cidade, em São Paulo, nós temos uma cidade chamada Socorro, esta cidade, ela hoje é uma referência no Brasil em acessibilidade, eles investiram muito no turismo, é uma cidade que tem um potencial turístico bastante forte, eles investiram no turismo adaptado, para as pessoas com deficiência. E outro dia, eu escutei um empresário dessa cidade dizendo que no hotel dele, lá nessa cidade, porque tem essas características, está adaptado, pronto para atender as pessoas com deficiência, ele, na época que me falava, não tinha um só apartamento disponível por seis meses à frente. Então, tinha seis meses já à frente, já tudo agendado para que as pessoas com deficiência pudessem usar. então você veja que tem sim um potencial muito grande que precisa que os empresários despertem para isso, nós temos trabalhado, divulgando, atuando junto ao Ministério do Turismo, sensibilizando o empresariado a investir. Um apartamento acessível, não é bom só para as pessoas com deficiência, é bom para todo mundo, não é? É bom para o negócio do turismo, porque essas pessoas têm movimentado bastante o turismo doméstico. É um apartamento maior, atende bem o idoso, atende bem todo mundo. Então, é uma coisa bastante importante. Ainda tem isso, tem as pessoas com dificuldade de mobilidade, com algum tipo de dificuldade de mobilidade, que não são pessoas com deficiência, são já idosas, enfim. Temos aqui uma pergunta para encerrar esse bloco, do telespectador Carlos Alberto Saraiva, aqui de Brasília. Ele disse o seguinte, minha esposa é cadeirante e já fizemos uma viagem em que o hotel dizia oferecer todas as condições de acessibilidade. E quando chegamos lá, não era nada disso. Como podemos nos proteger dessas roubadas? A lista de cidades e estabelecimentos mais acessíveis disponíveis em algum site? O Ministério do Turismo, inclusive, Lúcia, ele está preparando um aplicativo que vai funcionar como funciona o Foursquare e outros aplicativos em que as pessoas com deficiência do celular e do tablet vão poder dizer em uma lista de 41 mil equipamentos, hotéis que tem cadastrado o Ministério do Turismo, eles vão dizer se aquele hotel é de fato acessível ou não e vai ser criada essa rede para que as pessoas possam estar fiscalizando. É um aplicativo para celular e para tablet, Que vai ser criado. Exatamente. Então, Carlos, você que nos assiste agora, eu também te encaminho aí um boa noite, obrigado pela audiência, eu quero te falar o seguinte, você tem todo o direito de reclamar na defesa do consumidor. Turismo para as pessoas com deficiência é direito, se você comprou o serviço e o serviço não oferece as condições às quais a empresa se comprometeu contigo, reclama na defesa do consumidor porque isso está enquadrado dentro dos direitos do consumidor, direito a ter acesso aos serviços. Pois é, Luiz Maurício, você falava no início do programa da importância da mudança de atitude, da organização das pessoas também, da participação da sociedade civil. O que é o FAPED, esse fórum e como é que vocês atuam? Como é que você acha que deve ser essa participação da sociedade? O FAPED foi criado em 2006, é um fórum em que a gente aqui em Brasília a gente faz a discussão da política da pessoa com deficiência. Então, como tem temas relevantes relacionados à pessoa com deficiência, onde tem algum plano do governo, algum tema que a gente acha que tem que ser discutido e tem que ser, até fazer certas reivindicações em prol do nosso segmento, o FAPED se reúne junto com as entidades para a gente estabelecer um planejamento ou estabelecer uma reivindicação e te leva isso para o governo. geralmente a gente faz as reuniões ali no Congresso Nacional, ali na plenária nova ali do Congresso, era uma vez por mês a gente faz as nossas reuniões, mas é um fórum em que agrega até então eram 42 entidades de pessoas com deficiência aqui no DF. Então, essa é a nossa discussão, sempre a gente fez e sempre estamos fazendo essas discussões aqui no DF. Secretário, participação da telespectadora Durvalina Kátia de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Ela diz o seguinte, sou cadeirante deficiente física, há 11 anos tenho só o movimento do braço direito, não viajo, pois não tenho ninguém para ajudar a empurrar a cadeira. Gostaria de saber se existe uma maneira de eu conseguir comprar uma cadeira motorizada. Olá, Durvalina, boa noite. Durvalina, veja só, o Sistema Único de Saúde, o SUS, hoje, através de prescrição médica, você pode ter acesso a uma cadeira de rodas motorizada gratuitamente. Isso talvez seja uma boa notícia para você, acho que você não sabia. Então, você vai no médico, ele prescreve e você dá entrada na Secretaria de Saúde de Minas Gerais, no local em que faz dispensação de órtese e prótese e você terá acesso a sua cadeira de rodas motorizada. demora, é verdade, demora um pouco, mas é possível sim ter acesso. Agora, se você quiser adiantar e quiser comprar, o governo fez uma parceria com o Banco do Brasil e lançou o BB Crédito Acessibilidade. O BB Crédito Acessibilidade, Durvalina, ele financia 250 produtos diferentes e o juro hoje está em torno de 0,33 ao mês que dá cerca de 5% ao ano. Pode dividir em até 60 parcelas. Então, é uma coisa também que é importante dizer. Vale para que equipamento, secretário? Eu não vou falar porque são 250, mas eu vou visitar alguns. Cadeira de roda motorizada, andadores, ampliadores de texto, equipamentos para adaptação de veículo, eu poderia falar também de plataformas elevatórias, eu poderia dizer aqui de softwares acessíveis para leidor de telas para que os deficientes visuais possam utilizar microcomputadores, teclados acessíveis, órgãos e próteses. Secretário, a cobertura já é em todo o país? Lúcia, em todo o país, nós estamos, já completamos 80 milhões de crédito, são quase 15 mil pessoas que já foram beneficiadas e já chega quase a 80 milhões de crédito e o Banco do Brasil pretende até o final de fevereiro já comemorar os 100 milhões de crédito. Então, é uma linha bastante exitosa e cadeira de rodas motorizada é o equipamento que mais sai pela linha de crédito. E, Luiz Maurício, então, aqui no Distrito Federal como é que funciona? Aqui nós temos uma experiência mais bem avançada porque aqui a gente já está, aqui, a gente, no caso, o governo já está fazendo essa distribuição gratuita de cadeiras motorizadas. Mas aí a pessoa tem que ter uma avaliação. Aqui já foi feito ano passado, foram distribuídos 150 cadeiras motorizadas e agora o planejamento agora em 2014 é que seja comprado mais 300 cadeiras motorizadas. E o critério é que a pessoa não tem movimento no braço, né? A notícia que nós temos é que a demanda que surgiu até o momento foi a metade da compra que o governo vai fazer. Então, quer dizer, vai sobrar praticamente 300 cadeiras para ser distribuída. E aí o critério é esse. Aqui nós temos a gerência de ópteas e próteses, né, aqui no governo. A pessoa vai até o fisiátrico, o fisiátrico que faz essa avaliação. Então, o médico que vai avaliar se você pode usar cadeira motorizada ou não. Por exemplo, eu no meu caso sou paraplégico, eu não teria direito a uma cadeira motorizada porque eu tenho os membros superiores normal e eu posso tocar uma cadeira usual. Mas ela é voltada geralmente para as pessoas que têm amputação nos membros superiores ou pessoas tetraplégicas, né? Pessoas que não têm movimento nos braços. Não têm força de tocar uma cadeira uma cadeira usual. No caso, ela não tendo movimento num dos braços também ela teria direito provavelmente ela estaria dentro desse critério de aquisição da cadeira motorizada. Então, aqui em Brasília, aqui no DF nós já estamos bastante avançados nesse processo. Secretário, e como é que está em termos de Brasil essa distribuição tanto de órteses e próteses e essa a questão da cadeira motorizada em todos os estados já tem essa cobertura? Em todos os estados, Lúcia, nós temos a distribuição de órteses e próteses o fornecimento, né? Distribuição parece que é mas é o fornecimento de órteses e próteses sobre prescrição médica sobre orientação claro que a demanda ainda é maior do que a oferta mas nós temos avançado e sobretudo, Lúcia, porque agora nós estamos qualificando pelo Vê-se Limite as oficinas de órteses e próteses para que as oficinas possam estar produzindo então já são 21 oficinas qualificadas com recurso do governo federal e acabamos de assinar contrato para mais 37 oficinas então você veja que nós estamos avançando já capacitamos até o momento um número bastante expressivo de órteses e próteses para que possam estar também fazendo esse atendimento mais de mil pessoas já receberam esta qualificação então nós estamos avançando já que estamos falando de saúde Lúcia eu ainda queria falar que não adianta só fornecer a órteses e próteses se essa pessoa Maurício não fizer a reabilitação isso é uma coisa muito importante e o Vê-se Limite hoje ele já tem 102 centros especializados em reabilitação em reabilitação os CER que já foram qualificados pelo governo federal e esses centros estão dotados de 110 veículos adaptados que tem a finalidade de buscar a pessoa com deficiência em casa para o atendimento médico então é um avanço esse transporte de acesso à saúde tem em vários locais onde tem o centro tem o acesso exatamente onde tem o CER tem o transporte e alguns CER estão dotados também de oficinas de órteses e próteses todos os estados tem o CER todos os estados tem o CER todos os estados da federação tem o CER nós estamos ainda não temos CER funcionando todos tem previsto agora Lúcia para ser bem bem correto aqui na informação o estado do Maranhão nós ainda não conseguimos colocar para funcionar estamos ali com alguma dificuldade mas nos demais estados nós já temos CER funcionando CER qualificados e CER novos que estão sendo construídos também em diversos estados da federação aqui Luiz está funcionando direito aqui nós temos um CER que foi instalado lá em Itaguatinga no setor Itaguatinga Sul o primeiro CER o governo tem o planejamento de instalar mais três aqui no DF tanto com o recurso do governo federal como com o recurso aqui do GDF e assim a diferença é que o centro de reabilitação hoje que nós tínhamos como referência era somente o Sara Kubitschek outros a CCB acho que a CD era o centro de referência que temos hoje não hoje está ampliado através do Viver Sem Limite que isso está expandindo esse centro de reabilitação que é muito importante eu passei por isso eu quando sofri o acidente realmente eu tive minha reabilitação no final do meu tratamento então se isso é cuidado desde o início do seu acidente isso é muito importante é você ser independente é você ter sua independência né isso aí não tem fundamental demais 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 telespectadora Márcia Alvarez de São Paulo ela pergunta como está o setor da educação no plano Viver Sem Limite as crianças com deficiência estão conseguindo frequentar as escolas normais com mais facilidade? então Márcia o plano Viver Sem Limite ele trabalha na perspectiva de construir toda uma estrutura para que a criança possa estar bem na escola então vai desde o ônibus que pega a criança em casa e leva para a escola e nós já colocamos 1.256 ônibus nos municípios já são hoje Lúcia 950 municípios que já receberam ônibus nós já conseguimos colocar recursos em diversas escolas então são 27 mil escolas que já receberam recursos para que possam se tornar uma escola acessível com portas mais largas corredores mais amplos banheiros adaptados e só agora no Viver Sem Limite já conseguimos contratar 13 mil salas de recurso multifuncional o governo já tinha 28 mil salas agora amplia com mais 13 indo aí para 40 43 mil salas 42 mil salas aproximadamente salas acessíveis atendendo também as pessoas com deficiência as crianças com deficiência porque não é só importante ajudar que a criança seja matriculada e que ela frequente a escola mas acima de tudo que ela permaneça também temos Lúcia preocupação com o ensino superior já falamos do Pronatec que no ensino superior já são 11 milhões de investimento em 59 universidades brasileiras recebendo recursos para que se torne também um pouco mais acessíveis acessíveis em termos físicos de estrutura física e de ter profissionais especializados também para atender as pessoas nós universidades estamos trabalhando com a estrutura física se bem que também estamos contratando profissionais da língua brasileira de sinais para trabalhar nos cursos de letras de letras libras que teremos em todas as universidades até o final desse ano já começamos em diversas universidades do Brasil mas até o final do ano nós temos a presença de cursos de letras libras para a formação de professores intérpretes da língua brasileira de sinais em todos os estados do Brasil e o INES inclusive Instituto Nacional para Educação e Integração das Pessoas Surda no Rio de Janeiro estará fazendo a contratação dos professores para que comecem a organizar os cursos esses cursos de letras libras então são investimentos que o governo tem feito também no nível da educação superior o que você acha que são os desafios Luiz Maurício ainda nessa área na área da educação inclusive o grande temor hoje é a questão da educação inclusiva é a questão principalmente da questão das pessoas com deficiência intelectual que a discussão é essa de você excluir essas pessoas excluir as pessoas com deficiência intelectual na questão da idade então a gente não pode comparar que uma pessoa com deficiência intelectual ela seja tratada de igual como outras pessoas ela tem uma idade mas a sua capacidade mental é de uma criança e por aí e aí existe hoje pessoas com deficiência intelectual que estão nas escolas pessoas com 25, 30, 40 anos estudando aqui em Brasília nós temos 13 centros de ensino especiais e esses centros de ensino especiais hoje ele serviria para acolher essas pessoas são pessoas que gostam do ambiente escolar ela não imagina ela não se imagina fora desse ambiente e aí existe uma grande discussão dentro do Ministério da Educação sobre a permanência dessas pessoas dentro do ambiente escolar então a gente acredita que vai ter um consenso do Ministério da Educação da importância de manter essas pessoas de elas ser potencializadas dentro da educação enfim então acho que a educação inclusive tem esse desafio hoje eu não sei como é que está mas esse é um grande tema que está sendo discutido sim e nosso tempo chegou ao final eu vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês as considerações livres Luiz Maurício com você bem eu entendo que a política da pessoa com deficiência está sendo bem destacada está tendo uma importância muito grande nós temos temas está sendo discutido aí nós temos a questão do estatuto da pessoa com deficiência né que eu particularmente sou a favor do estatuto acredito que não vamos a grande a grande questão é da perca de direitos mas eu acho que o governo está bem antenado com esse segmento está ouvindo bem o segmento está ouvindo a sociedade civil isso daí eu acho que ele não vai deixar a gente perder direito com a promulgação do estatuto da pessoa com deficiência esse estatuto está sendo discutido desde 2000 e eu acho que está maduro para ser publicado está bem discutido está bem bem maduro né temos aí a presidenta também anunciou a questão da aposentadoria da pessoa com deficiência também diminuindo a redução de tempo de serviço teve uma teve uma questão que acho que não foi eu não sei o Antônio José pode me corrigir sobre o funcionário público com deficiência eu acho que ele não foi contemplado nesse primeiro momento mas eu acho que acredito que está sendo vai ser discutido isso também então temos alguns desafios mas a política está sendo positiva a gente vê um novo marco um avanço bastante significativo e estamos aí agora acompanhar essa aplicação dessa nova política muito obrigada Luiz Maurício pela sua participação secretário seu recado final quero dizer que eu me orgulho enquanto pessoa com deficiência de trabalhar de prestar meu serviço no governo da presidenta Dilma que é um governo que se preocupa com o bem-estar das pessoas com deficiência não é à toa que 6 milhões 7 milhões e 600 milhões de reais 7 bilhões e 600 milhões de reais para investimentos e esse investimento tem acontecido as obras estão aí os serviços estão aí as pessoas com deficiência podem acompanhar pela nossa página podem acompanhar ligando para a nossa secretaria entrando no observatório do Viver Sem Limite que também está no ar no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República a pessoa pode colocar diretamente na ferramenta de busca observatório do Viver Sem Limite para que possa acompanhar e que possa estar visualizando se essas ações de fato estão chegando na sua cidade esse monitoramento é muito importante e a presidenta Dilma sempre muito preocupada nos pedindo contas torcendo e cobrando para que de fato as ações aconteçam e de fato entre na vida das pessoas faça a diferença na vida das pessoas é para isso que nós trabalhamos é para isso que nós contamos com o Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência e também com as entidades organizadas que representam o nosso segmento do Brasil afora para maiores informações secretário o site para maiores informações as pessoas podem entrar no www.pessoacomdeficiência.gov.br é o site da pessoa com deficiência pode também acessar o site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e inclusive acessar o observatório do Viver Sem Limite muito obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência o Viver Sem Limite e o Programa Turismo Acessível agradecemos a presença de nossos convidados Antônio José Ferreira Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Luiz Maurício Alves coordenador do Fórum Permanente de Apoio às Entidades das Pessoas com Deficiência do Distrito Federal agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá ebc.com ebc.com Tchau.